Oi meus amores, tudo bem gente? Adivinha quem vai se cagar hoje? Eu mesma, já tem muito tempo que eu tô com essa vontade e não gosto de ficar sentindo vontade não, vou mudar vou mudar de visu, vou fazer franjinha tô muito, muito fim, já tem um tempo mas ó, eu cortei ela aqui né, que é essa franja que tá se usando agora aí eu peguei e falei, acho que vou me conter, mas não o fogo no rabicó ainda de franjinha ainda tá aqui então eu vou cortar, tô nervosa lembrando que eu não tenho nenhuma tesoura específica tá gente inclusive tinha até que comprar, porém a vontade bateu agora então eu falei, vou aproveitar ela, ó, tô assim e vamos cortar a franjinha, vou cortar só essa parte mesmo não vou pegar mais não separei aqui ó, a parte que eu quero cortar e vou cortar vou assim enrolando e passar a tesoura, meu Deus tô nela vem cá Daniel, levou todo o chão tá dando certo, gente vou só cortar a última vez agora senão eu vou ter um treco aqui pode até que eu nunca fiz isso, né não reparei essa zona ali atrás não a tesoura aqui tá uma merda meu Deus vou ligar a chapinha e vou passar a chapinha filha, olha o que a mamãe fez tá feia? eu vou que tá que luta mamãe, tá feia? tá linda? na verdade ela balança a cabeça pro tá linda e pro tá feio, então é normal, né? agora eu vou passar a chapinha pra modelar pra ficar mais bonitinho ou assim eu espero, né? gente, eu não acredito que eu fiz isso tava com muita vontade de fazer e eu acho que a gente tem que fazer quando tem vontade mesmo só não sei se ela tá certinha passei lá em casa que merda eu fui fazer em produção meu Deus calma aí, gente, calma aí ficou assim tô me estranhando, mas eu tô gostando tipo, não é aquele negócio, mas eu tô muito feia não, agora tudo é questão de costume de eu me acostumar e vocês também até a pouco todo mundo tá acostumado já tá, gente? não me arrasem só porque eu tava com vontade mesmo eu acho que é isso a vida é tão rápida e a gente tem que fazer tudo que a gente tem vontade mesmo e daqui a pouco o cabelo cresce por onde já cresce mas aí se eu gostar eu vou manter um pouco mas é isso, deixa eu falar pro pessoal do Instagram ninguém sabe, gente, nenhum marido sabe ele não, quando eu comentei com ele eu não tinha cortado por causa disso porque ele falou, falou, falou pra eu não cortar aí eu, ah, gente, faz a vontade e não saiu então eu fui lá e cortei e é isso bom dia, gente hoje é o dia seguinte na verdade é só uma boa tarde vou pra cozinha que eu vou fazer o almoço o almoço hoje vai ser frango com batata no forno e aí eu mostro pra vocês um pouquinho da minha rotina tô aqui com a Brenda que tá me ajudando veio arrumar esse guarda-roupa aqui, ó tava pedindo socorro e é isso, vamos lá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto